Gente, a gente vai conversar com o Alisson Santos, ele é agente de negócios aqui no Senac. O Senac está com oportunidade incrível, cursos totalmente gratuitos, não é isso mesmo, meu amigo Alisson? Sim, o Senac está abrindo o programa Senac de gratuidade, onde a comunidade pode acessar o site do Senac no endereço www.ro.senac.br Procura um menu do lado direito da página chamado PSG. Clica lá, abre o edital e segue as instruções de inscrição. Vai ser encaminhado um e-mail, onde a pessoa deve confirmar o link que for encaminhado, e aí ele retorna para a plataforma para fazer a inscrição. Após a inscrição, ele vem ao Senac confirmar a matrícula. O Senac está proporcionando o curso de assistente administrativo. Ele será oferecido nos municípios de Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Alto Paraíso e Monte Negro. É só procurar a plataforma, fazer a inscrição e vir ao Senac com os documentos que nós realizamos as matrículas. Nesses municípios também existem os locais onde a pessoa leva o documento para confirmar a matrícula. Qualquer dúvida, só ligar para o Senac no 3536 8722 ou 3536 1290. É aberto a toda a comunidade com idade a partir dos 14 anos. Só para frisar mais uma vez, até que dia vai ficar aberto então essas matrículas, a pessoa pode ir no site do Senac? Como é que funciona? As matrículas ficam disponíveis enquanto houverem as vagas no sistema. A gente orienta que as pessoas procurem o mais rápido possível a plataforma, façam as suas inscrições. O limite são 30 vagas por turma. Então os 30 primeiros que se inscreverem terão preferência na vaga. Claro, sempre alguém desiste ou não vem confirmar a matrícula no Senac. Aí essa vaga volta para o sistema e fica disponível para novas inscrições. Então sempre que possível dá uma observada no site, acessar e verifica porque pode ter vaga lá disponível.